Mandelão dos frutos No Morro do Macaco Que tudo acontece Mas vai fora transa Mas vai fora em mente Mas vai fora transa Mas vai fora em mente Mas vai fora transa Mas vai fora em mente Mas vai fora transa Mas vai fora em mente Mas vai fora transa Nós vai fora e mete No morro do macaco Que tudo acontece Nós vai fora a transa Nós vai fora e mete O punk é capítulo O moleque é o bicho é o filho Indústio paixota Indústio paixota Indústio paixota Indústio paixota Cometa o soca só Indústio paixota Cometa o soca só Indústio paixota Indústio paixota Indústio paixota Indústio paixota Cometa o soca só Indústio paixota Cometa o soca só Cometa o soca só No morro do macaco Que tudo acontece Mas vai fora transa Mas vai fora e mete Mas vai fora transa Mas vai fora e mete Mas vai fora e mete No morro do macaco Que tudo acontece Mas vai fora transa Mas vai fora e mete Aê, segue lá no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux Mandelão dos Flux